Cara, isso aqui gasta bem pouquinho e vai pegar o sal, ó, e vai botando o sal. Denis, isso aí não vai dar certo. Ó, chega a fumaçar, cara. Olha aqui, a química é incrível, né? Sal, tá? Ó, sal, ó. A química é incrível, tá? E aí, olha Denis, do canal WDC Pinturas e Efeitos pra mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguetão. O vídeo de hoje, galera, é um vídeo que eu gosto muito de fazer, que é algo que vai ajudar as pessoas, né? Principalmente hoje quem não tem condições de comprar algo industrializado, né? E quer fazer um paliativo pra segurar a onda ali, pra dar certo algum período, até você conseguir fazer algo definitivo. E do que você tá falando, Denis? De algo que assombra muitas pessoas, né? A esteira de fibra-cimento, né? Geralmente essas esteiras tão trincando muito e até mesmo, de repente, a molecada jogou uma pedra aí, né? Bateu uma pedra no teu telhado, quebrou. E o que você vai fazer? Às vezes é um ou dois furos e você vai ter que trocar a telha. A telha hoje não tá barata, né? Ela tá com a qualidade baixa, mas barata não tá. Então, Denis, hoje vai te ajudar com sal e isopor. Vocês acreditam nisso? Que com sal e isopor e mais uma dica da WDC, a gente vai conseguir fazer um furo na telha e reparar ele. Ah, não acredita não? Eu vou te dar um exemplo. Essa telha aqui, ela já tá furada. Tá vendo? Você não tá vendo, mas aqui é um furo. E o Denis conseguiu reparar. Claro que depois que a gente fizer o reparo, a gente passa uma tinta aqui, né? Pra ficar mais esteticamente bonitinho, pra dar mais proteção. Como eu não tenho furo nessa telha, eu vou fazer um furo na minha telha, né? Então, vamos lá. Vai fazer um pouquinho de barulho, mas aqui a gente fure e faça algo real pra vocês poderem também. Tá bom, você vai segurar a calma aqui, tá bom já? Tá, tá maravilhoso. Dá pra ver perfeitamente que tem um buraco na telha, né, galera? Ó. A telha com buraco bem grandão. Claro que isso aqui eu fiz pra gente poder tá fazendo o vídeo. Ó. Fazer esse buraco aqui, o que que nós vamos fazer? A gente simulando. Minha telha furou, bateu uma pedra, quebrou minha telha. O que que eu faço? Essa aqui é a parte de baixo da nossa casa, certo? Ó. Eu não sei também qual é a posição da tua telha. O que que você vai vir fazer? Você vai aplicar uma fita, tá? Claro que aí você vai ter que ter acesso lá ao outro lado, né, galera? Ou se você quiser fazer esse reparo por baixo, é bom que você tampe por cima, tá? Porque tem que ter uma contenção até pra gente poder tá fazendo o reparo. Ó. Fiz isso aqui, ó. Uma contenção com a fita, tá? Só uma fitinha aqui, ó. Bem de leve. Você vai virar aqui de novo, ó. E agora que eu vou pulir um lugar pra vocês, ó. Bem verdadinha. Você vai utilizar cola instantânea, tá bom? Isso mesmo, Denis. Eu não acredito nisso aí, não. Não acredito não. Fica comigo que tu vai ver agora. Você vai utilizar cola instantânea, tá? Vai pegar um pouco de cola instantânea, ó. E vai aplicar uma fina camada de cola instantânea aqui, ó. Principalmente nos cantinhos, tá? E no centro aqui, ó. Fininha a camada. Cara, isso aqui gasta bem pouquinho. E vai pegar o sal, ó. E vai botando sal. Denis, isso aí não vai dar certo. Então calma. Calma aí você verá. Tudo que a gente faz, a gente testa antes, tá, galera? Testa, deixa algumas horas lá, alguns dias, pra ver se vai dar certo ou não. Claro que isso aqui, lembrando pra vocês, é um paliativo, tá? Isso aqui é só pra te ajudar aí. Caiu uma pedra na tua telha, você vai fazer isso aqui pra te ajudar, pra que não fique entrando goteira na tua casa. Botei uma camada, venho com mais uma camada, tá? De cola instantânea. Fazendo o famoso sanduíche, ó. Mais uma camadinha de cola instantânea. Ó, chega a fumaçar, cara. Olha aqui. A química é incrível, né? Sal, tá? Ó, sal, ó. Ó, a química é incrível, tá? Então você não mete a mão aqui que tá quente, tá? Isso aqui, ó. Você tá vendo que eu tô utilizando a culézinha, né? Ó. Denis, é só isso aí, só isso aqui, minha gente. E, ó, seca instantaneamente. Você viu aquela fumaça saindo? Isso aqui tá muito, muito quente. Vou botar só mais uma camadinha, só pra reforçar mesmo, ó. E pronto. Nem precisaria dessa segunda, dessa terceira camadinha aqui, tá? A galera pode tá usando luva, máscara, né? Pode tá usando tudo. Faz no ar arejado, apesar que a fumaça aqui saiu. Tu viu? Um pouquinho de fumaça, não é muita fumaça. Só tô numa área aqui que não tá em nenhum tipo de problema, não tá me sufocando, não tá acontecendo nada. Fiz isso aqui, o que nós vamos fazer? Deixa secar aqui pelos cinco minutinhos, tá? Só pra gente entrar com o lixamento e fazer um acabamento melhor. Mas eu já vou te dar uma prévia de como tá o outro lado, tá bom? Ó. A gente vai vir aqui, ó, e vai tirar. Ó. Uma hora. Olha isso, cara. Sem corte. Sem corte. O que que ocorreu? Já tá vedado. Isso aqui depois eu corro só uma lixinha, tá? Já tá... Se eu tivesse um buraco na minha teia e estivesse chovendo, pingando na régua da minha televisão, por exemplo, eu já ia corrigir bem fácil, tá? Faço a correção ali e pronto. E de outro modo, Dennis, com isopor, dá certo também? Dá certo também. Vamos fazer outro buraco aqui. Outro buraco, ó. Mesma coisa. Galera, quem quiser pular o vídeo, pula, tá? Isso aqui é pra ajudar as pessoas. O vídeo ficou um pouquinho falado, mas a gente tem que estar mostrando pra vocês, tá? Algo paliativo que dá certo. Mesma coisa. A gente vai vir aqui, ó, e vai passar a fitinha aqui de novo. Só que agora, ao invés de usar o sal, a gente vai usar o quê? Vamos usar o isopor, tá? Ele cola muito bem também. Já foi feito o teste, a gente já colou até a caixa d'água, né, Rosão? Exatamente. Colamos até uma caixa d'água e deu super certo. Ó, passa aí. Quanto mais esticadinho fica a tua fita, melhor fica o teu acabamento, tá? Depois a gente vai botar água aqui também pra mostrar pra vocês. Deixa assim, assim, tá melhor pra vocês. Mesma coisa, tá? Ó, um pouquinho de cola instantânea aqui dentro do buraco, principalmente nos cantos, tá? Em tudo, ó. Uma camadinha fina. E agora o que a gente faz? A gente vem com o isopor. O que que ocorre com a química do isopor e da cola instantânea? O isopor acaba derretendo e virando a cola junto aqui, ó. Se você perceber, ele começa a derreter com a ação da cola. Vem botando um pouquinho por cima, tá? E ele acaba derretendo e virando uma cola bem resistente, bem grossona aqui, ó. Olha o que que já tá ocorrendo aqui, tá vendo? Ele já começa a derreter, ó. E aqui o que que nós vamos fazendo? A gente vai tampando todo esse buraco, ó. Tá vendo? Com isopor e cola instantânea. Da mesma forma que eu fiz com o sal. O sal eu acho até mais rápido, né? A ação dele, porque ele é mais fininho, né? Esse aqui a gente tem que esperar derreter primeiro o isopor, mas é uma maneira aí. Se você não tiver sal, acredito que todo mundo... Conta um quilo de sal hoje, mozão. Depende. Se tiver muito, muito caro, R$2,80. Olha aí, R$2,80 a mozão tá falando. Uma cola instantânea hoje aí boa aí é R$10,00. Então você consegue reparar vários furos com... Com R$12,00. É, com R$12,00. Então o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma... Vou tampar esse buraco aqui, que com isopor demora mais um pouquinho, igual vocês estão vendo. Tem que esperar ele derreter, ó. Mas vou tampar, tá vendo? Derrete, ó. Ó. Normal. Vou tampar esse aqui e volto pra gente fazer alguns testes e vou ensinar vocês como é que dá o acabamento. Enquanto a telinha seca, um balde. Geralmente o balde racha aqui, racha no fundo. E eu vou provar pra vocês que esse aqui está furado, ó. Tá vendo? O balde está furado, ó. Tem um furo aqui, ó. Um rasgo aqui no balde, ó. Dá pra ver perfeito, não dá? Não dá água aqui agora? Nem me engolir no chão, não vou limpar. Ó. Vamos dar uma pressa secada, né? E eu vou mostrar pra vocês onde está o racha, tá? Pode ser buraco, tá? A gente está falando de uma rachadura, mas pode ser um buraco também, igual o que estava na telha dele. Ó, olha aqui, tá vendo? Tem um rachado aqui, pra vocês que estão conseguindo ver aí. Ó, olha aqui. Ó. Então, claro que eu fiz com a faca, né? Eu simulei um furo, um rachado, porque aqui a gente não tem um balde rachado. Mesma coisa, tá? Olha aqui. Isso aqui é pra ajudar vocês. A gente vai vir, vai botar uma fita aqui dentro, tá? Quem puder comprar um balde novo também, tá, galera? Mas tem pessoas que não tem condições. E tem um salzinho em casa, né? E uma colinha instantânea. Mesma coisa, ó. Cola instantânea e sal. Cola instantânea e sal. Só isso, ó. Passa um pouquinho, esfrega com a pontinha de uma colher, ó. Tá aqui, pra que penetre, tá? Ó. Bem no... No rachado, ó. Mais um pouquinho de cola instantânea. O que que isso ocorre, cara? Ela endurece, tá? Ó. Pouquinho de sal e pouquinho de cola instantânea. Ó. Vocês acreditam que já... Já vedou? Ah, não? Vamos lá. Ó. Ó a química aí acontecendo. A fumacinha subindo. Tá vendo? Ela fazendo a soldagem, ó. O calor. Ó. Aqui, ó. Já virou rocha. Ó. Já virou rocha aqui dentro. Eu não vou nem dar acabamento, galera. Eu sou meio doido. Eu vou botar água direto. Fica aí, irmão. Eu vou pegar água aqui. Nossa, arrastou. É isso aí, galera. É um paliativo. De repente você tá precisando aí, né? Consertar um balde. Essa bolinha instantânea que todo mundo hoje em dia tá em casa. O sal é algo que não falta na casa de ninguém, né? Sal é algo que a gente não pode deixar de ter em casa. Ó. Isso aqui o certo é esperar secar, tá, galera? Mas como eu confio no que eu tô fazendo, ó. Tirei a fita. Lá dentro tá o rachado. E vamos botar água aqui dentro de novo. Vou botar até na minha cabeça se cair, cair em mim, ó. Ó, 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 ó. Se cair, cair em mim. Olha aqui, galera. Vê se tem algum... Alguma água caindo aqui. Acabei de fazer, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu só vou esperar secar e vou trazer um acabamento pra vocês pra gente poder tá finalizando esse vídeo junto. Quem quiser dar um acabamento pra ficar com uma estética bonita, é só fazer isso aqui, ó. Uma listinha grossa, 40. Ó, tá vendo aí? Olha como é que ficou, ó. Esteticamente ficou bonito. Do lado de cá vamos tirar a fita. Ó. Tirar a fitinha pra vocês verem. Ó. Tirou a fita. O acabamento aqui tá super liso, não preciso fazer nada aqui. E agora vamos pro teste, né, galera? O testezinho pra vocês poderem tá vendo. Só um teste prático, tá? Bota um pouquinho de... Uma fitinha aqui, ó. Que não tem como eu vedar com mais nada. Só essa aqui pra vocês verem. Meu mozão tá mostrando pra vocês aí. É água aqui? Tem uma águazinha aqui. Pera aí, meus amores. Vai dando like, vai compartilhando. Meu mozão já está voltando. Eu já estou participando a ideia de vocês, hein? Vou botar água aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo que tem água aqui em cima, não estão? Ó. A água tá aí. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Ui. Aí o papai vai baixar, né, gatinho? Ui. Tá vendo? Em cima do lance, ó. A água tá aqui em cima, na barreira de contenção. Ó. Tá vendo? E o buraco que tá feito tá submerso. A água. Cuidado, carinho. Ó, vai não. Ó. Vem bem de pertinho aí, perver. Seco. Pode fazer que dá certo. Aí, aquela manchinha dentro da própria cola. Da cola e o sal, né? É, aqui também, vocês viram. E agora eu vou ensinar pra vocês a dar uma proteção maior. Ó. A dar uma proteção maior. O que que a gente faz? A gente vai vir aqui agora com a tinta, tá? Se você quiser até uma tintazinha de película emborrachada, você pode aplicar. Ou se não, a tinta que você tiver aí, só pra dar um acabamento. Lembrando que isso aqui é um paliativo, tá, galera? Então a gente vai vir, ó. E aplica uma tinta aqui em cima. Só pra dar um acabamento, tá? Duas demãos. Ó. E depois que essa tinta secar, quem vai saber que aqui tinha um buraco? Ninguém. Ninguém vai saber. Vai ver só uma tonalidade diferente em cima da tua telha, né? Mas, saber que aqui tinha um buraco, ninguém vai saber. Olha aí como é que ficou top. Então é isso aí, galera. Quem gostou desde já, não esqueça de dar teu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Isso é uma forma de você estar me ajudando utilizando isopor, sal e cola instantânea. Você consegue reparar furo da tua telha, furo de balde, furo da tua caixa d'água, furo de piscina, né? De fibra. E entre outras coisas plásticas que você consegue estar soldando. Olha aí que acabamento perfeito que ficou. Você olhando aqui, você quase não vê nada. Se quiser, também passa o rolinho aqui, pelo lado de cá, e fica top de linha. E pronto. Um abraço a todos, fique com Deus. E agora a estela que estiver quebrada pela molecada, utilizando sal e cola instantânea. Furo nunca mais. Vai ficar o que, mozão? Coisa linda. Valeu, galera. E aí, E aí, Obrigado.